Música Ontem, uma tarde sensacional, Monique Vilela vai trazer as informações do Rubro Negro, mas ela foi eh pra acompanhar também ontem a tarde a o lançamento do memorial do futebol paranense, do esporte paranense, a entrega do acervo do Barcímio Sicupira para esse memorial e também eh um programa que nós apresentamos lá na secretaria ontem, encontro reunido dos grandes craques, que é o Ei Craque. Fala aí, Monique. E um dia mais do que especial pro esporte aqui do nosso estado do Paraná e afinal de contas mais especial ainda porque envolve, né, Osmar Antônio, uma pessoa tão próxima a nós, uma pessoa que conviveu com a gente por anos. Barcímio Sicupira Júnior, ídolo craque da torcida do Atlético e de tantos outros clubes extremamente homenageado durante essa semana em um evento realizado pelo governo do estado, claro, em parceria com a família do Sicupira que cedeu Osmar Antônio. Vários, né, eh, objetos e vários, eh, situações, né, enfim, especiais da vida de Barcímio Sicupira, como vocês podem ver aqui atrás de mim, para um acervo do governo do estado do Paraná que vai cuidar a partir de agora de toda essa parte da história de Barcímio Sicupira. Essa doação foi pro governo do estado, pra secretaria do esporte e que vai cuidar de uma maneira bem especial desse acervo, de uma parte, né, na verdade, desse acervo que a família de Barcímio Sicupira doou. O evento foi muito bacana, foi muito bonito, inclusive com você, né, Osmar Antônio, participando, como a gente pode ver aí nas imagens, enfim, muitas pessoas especiais acompanharam este evento e esse momento especial de Barcímio Sicupira que nos deixou em 2021, mas deixa um legado tão grande. Olha, o que ele representou pra mim, ele representou pro Brasil inteiro, né, cara? Era um craque, um craque, acima da média e, além disso, era uma pessoa, sabe, que se relacionava muito bem com os outros. Eu nunca ouvi uma pessoa falando mal de Sicupira. Então, é um cara assim que deve ser gravado, deve ser relembrado e deve ser seguido. Tá aí, portanto, palavras, né, de pessoas extremamente importantes e que fizeram parte da vida de Barcímio Sicupira, assim como eu, Osmar Antônio, como você, como tantas pessoas, né, que conviveram com Sicupira já na parte de cronista esportivo, né? Eu não tive a oportunidade de ver Sicupira desfilando pelos campos desse nosso Brasil e do mundo, mas em vídeos e fotos, enfim, ficam as memórias e as lembranças tão lindas quanto essas aqui, que agora vão fazer parte aí, né, enfim, de um museu do nosso estado do Paraná e que vai representar muito bem o que foi a vida de Barcímio Sicupira. Bom, nessa participação especial aqui também, deixa eu passar as informações do Furacão, que hoje realiza o último treinamento, visando o compromisso diante da equipe do Inter. E pra essa partida, o técnico interino Wesley Carvalho deve, osmar, fazer uma mudança bem de leve nesse time, tá? A tendência é que volte Canóbio, ao natural, que estava servindo a seleção do Uruguai e também Fernandinho, que cumpriu suspensão automática na última partida. Vitor Roque também cumpriu suspensão volta e aí, de resto, o mesmo time que entrou em campo no jogo contra o Flamengo e agradou. Ou seja, Josmar, tendência, viu? Claro, ainda tem o treino de hoje, que o zapelho seja mantido nesse meio-campo. Obrigado, Monique Vilela. Vamos continuar falando desse memorial, né, do esporte paranaense. Olha, esse é uma parte do acervo do Barcímio Cicupira, muito show, né? Tudo que o Barcímio Cicupira guardou durante a carreira dele foi entregue para o Centro de Memória do Esporte Paranaense, que está sendo coordenado ali pela Débora, o secretário Hélio Verbinski, a Mariana, ali, filha do Barcímio Cicupira, falou também em nome da família. Realmente foi um evento muito sensacional, muito bem organizado pela Secretaria Estadual de Esporte, que está preservando a memória, não é verdade? Não só do futebol, mas do esporte paranaense de uma maneira geral. Uma iniciativa realmente muito bacana do secretário Hélio Verbinski, com aval, é claro, do governador Ratinho Júnior. Esse, o Memorial do Esporte Paranaense, ele será construído em anexo ao ginásio do Tarumã, onde também teremos uma pista de skate sensacional. É realmente muito, muito bacana. Muita gente, a Monique Vilela ouviu ali o Lever Coupe, mas teve também boas histórias, né? O professor Odivonzer Frega, por exemplo, que foi preparador físico do Cicupira, enquanto ainda o Cicupira era atleta de futebol profissional, também falou a respeito do craque da oito. Veja aí. Eu tinha um menino que nos recebia, do Cicupira do Caseiro. A primeira coisa que eles faziam era mergulhar no tanque que tinha lá, tudo danhado. Na concentração na hora do jantar, ele já tinha uma perspectiva, mesa dos gordos e mesa dos magros. Dos gordos, então, tinha os pratos da salada. Aí é que entra a história do Cicupira com o Nilson Borges. Vai pra todo mundo aqui. Pegou chuchu, Cicupira, fez um cantinho aqui, botou dentro do meu nariz, assim, e o velho andando. Tirou coisa ali, o Nilson Borges tirou a ponta e deu que se pôs a ponta e ele comeu chuchu, velho. Levanta, todo mundo fora. E assim foi as histórias todas. Muita gente compareceu ontem no lançamento, portanto, do Memorial do Esporte Paranaense. Realmente muito legal. Quem esteve por lá também e falou a respeito do Cicupira foi o Sérgio Ramírez. Veja aí. Praticamente a gente, escutando no rádio, a gente via o jogo, o desempenho de ambas equipes, que estavam jogando, ou individualmente, porque era muito claro aquilo que ele explicava na emissora de rádio onde ele trabalhava. E é uma pessoa muito amável de conviver com ele também. É, realmente o Barcimio Cicupira deixou muita saudade e o acervo dele, né, que a família doou ontem, chuteira, troféus, muita coisa do Barcimio Cicupira, camisa que ele usou, vai ser tudo exposto, né, no Memorial do Esporte Paranaense. Muito legal. E lembrando que o Cicupira, durante muitos e muitos anos, também teve um espaço aqui, nesse mesmo estúdio, aqui na Rede CNT, sempre muito bem informado, bem humorado, gente boa, da melhor qualidade, falando sempre do futebol paranaense, do esporte paranaense e do futebol brasileiro. É isso aí. Fica sempre na memória. Barcimio Cicupira. Barcimio Cicupira.